Música Oi pessoal, tudo bem? Bem, o vídeo de hoje está muito gostoso e especial, que estamos hoje com a minha sobrinha Mariana Diga o meu Mariana Oi E eu trago para vocês hoje, a gente quer compartilhar com vocês hoje um bolo Vulcão de café com creme de avelã, que eu ensinei aqui no vídeo anterior Então, nesse vídeo eu não vou estar mostrando como é feito o creme de avelã Vocês vão clicar aqui para assistir como é feito, né? Já tem, é fio Já tem aqui no canal, então eu vou ensinar só o bolo, que não leva leite e nem ovos Muito facinho de fazer Eu seria deixada com os dirigentes aqui na descrição do vídeo Oi, eu vou passar o negócio Fala Gente, eu nunca vi um vídeo de vulcão Ela nunca viu um bolo vulcão Não, é que o creme, quando a gente cortou, fez tudo, né? O creme de um vulcão Delicioso E no final as meninas vão estar provando esse bolo, não é mesmo? Pois é, minha fome Então vamos lá, meus amigos, pra receita Uuuuuh Música 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 Viram só como é facinho de fazer, não tem segredo Gente, fica maravilhoso Olha isso, as meninas amadas Estão aqui comendo Eu espero muito que vocês façam aí na casa de vocês Não deixe de avaliar o vídeo Curtindo, compartilhando e se inscrevendo Para quem ainda não é inscrito Olha lá, a tonela já comeu tudinho o pedaço dela E vai café, né? E você disse que não gosta de café E comeu o bolo todinho Eu amei Porque ficou muito bom Né, Mariana? Você gostou? A gente nem conhece o gosto de café Gente, a Mariana está passando os dias aqui em casa E eu já fiz Pizza com catupiry de inhame Que tem aqui no canal O danoninho, o pão de queijo Né, Mariana? E ela comeu tudo de bom a amor Né, não tem diferença Né, Mariana? Fica muito gostoso Então, um beijão a todos Vim com Deus E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau Tchau Tchau